Bom dia a todos, estamos aqui diretamente de Nilópolis, Geração Vadeia, Realização Geração Capoeira, Organização Professor de Minas. Geração Capoeira Geração Capoeira Geração Capoeira Geração Capoeira Geração Capoeira Geração Capoeira Amém. Amém. Parabéns aí. Tamo junto, hoje a cobertura, o dia todo. Tamo junto, galera, só ficar ligado. Escadão, meu irmão, dá tempo de chegar, hein? Mestre Naldinho, galera. Tá contando pra mim. 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 Aplausos 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 O que você escreveu? Olha galera Aproveita que tem mil pessoas te olhando Se eu apresentar agora, então eu vou parar Galera, vou apresentar os mestres agora Eu vou dar pausa Depois vocês voltam Tá bom? Daqui a meia hora A gente vai voltar Valeu Valeu galera, até já já